O quartel da polícia militar de Jacareacanga, no sudoeste do Pará, foi destruído pelo fogo. O grupo era formado por cerca de 50 índios da tribo Munduruku, armados com arco, flecha e pedaços de pau. Um PM foi ferido por uma flecha. Os índios fugiram, levando armas da polícia, incluindo uma metralhadora. O armamento que estaria lá teria sido subtraído naquela ocasião também. E pela manhã, no rescaldo, teriam derrubado paredes, etc. Ou seja, a destruição total do prédio. Segundo a polícia, o ataque foi uma resposta ao assassinato de Lelo Akai, há 15 dias. O índio foi morto a facadas e pauladas durante um suposto assalto. Dos quatro homens presos acusados de cometer o crime, dois foram soltos por ordem judicial. Pela liberação desses dois suspeitos, que os índios se revoltaram. Eles quebraram e tocaram fogo na moto de um deles. A cidade ficou sem policiamento ontem e hoje. Com isso, escolas, prédios públicos e comércio não funcionaram. O clima ainda é tenso. A população se sente um pouco intranquila. Isso é natural, porque não estão tendo segurança. Em função disso, a prefeitura, por exemplo, não está funcionando. As escolas não funcionam. Então é necessário realmente que haja uma certa aceleração dessas negociações para que a polícia, então, possa se posicionar e, a partir daí, restabelecer essa tranquilidade. Então, vamos lá.